Bom, hoje pela primeira vez um programa especial aqui nosso, né, que é a primeira vez que nós estamos fazendo uma parceria do canal RAP77 com o canal Zico 10 aqui, e também que é a primeira vez que nós vamos fazer em italiano. Prima Volo tá em italiano. Eu sou privilegiado, eu tô na primeira vez em dois canais diferentes. Ele é italiano piu meno. Se troverá bene, se troverá bene. Segura que sim. Então, gente, é isso aí. Não vamos esquecer, né, vamos se inscrever lá no canal, compartilhar, ativar o sininho pra você ver todo esse papo aqui legal que eu tive aqui com o Paulo Rossi, com o Júnior. E quem quiser ver a entrevista por completo, é só ir lá no canal também do YouTube do meu filho RAP77. Prima de tudo, é um grande prazer estar aqui em Brasília. Graças, 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 graças a falar. Graças, graças de hospitalidade. Tanto tempo nós nos vemos. Eu conheço você, meu filho de você. De ele não sei. Não, estarei atento, hein? Não sei a que pergunta chegar. Você foi a pessoa que fez os brasileiros piangerem mais na história, pensa. Sim. Para você, qual é a sensação? Você é venido a Brasília mais vezes? Sim, sim. Mas eu tenho... Na verdade, eu tenho muitos amigos brasileiros. Sim, eu sei. Sia em Itália que aqui no Brasil. E tem uma espécie de... como dizer, de respeito. É uma coisa de afeto. Não é só... não é que me vejam só como... E o jogador que aquele dia fez três gols no Brasil. É uma coisa um pouco diferente. Forse para a maior parte dos tifos, sim, certo. Eu tenho a identificar que eu tenho para aquela partida. Mas, para muitos outros, não é assim. É porque agora são 36 anos. 36 anos naquela partida. É, sim. Então, eu sou orgulhoso de ter batido aquele Brasília. Não o Brasília, mas aquele Brasília de 82. Que era um Brasília extraordinário. Fantástico. De campeões incríveis. Então, o mais grande é o adversário. 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 É um campeonato do mundo. Que a Itália vinha. Não batendo apenas o Camero ou outros. Mas batendo o Brasília. O Brasília. Então, eu tenho um orgulho forte nisso. Para mim, é assim. Para mim, é assim. O Brasília. Ele batido três equipamentos que foram campeões do mundo. O Brasília. O Brasília. O Brasília. O Brasília. E depois a Grasília. O Brasília. Não tinha vindo a ninguém. O problema, Paulo, é que a gente se esquece de Itália. O Brasília era forte na grande nação. Mas como a Itália não fez um bom mundial até lá, Argentina. O Brasília. Sim, sim. Qualificou sem vincar. Sem vincar. Sem vincar. Com três equipamentos. E eles falavam que o Brasília tinha perdido. O Brasília tinha perdido. O Brasília. O Brasília. O Brasília. O Brasília. O Brasília tinha perdido. Porque se você vai ver a história de esses jogadores, eles ganaram muitas coisas. É um grande jogador. 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 Vamos falar um pouco de 82. Mas antes eu queria saber mais sobre isso com os Brasília. Porque tem uma história divertida sobre o carro. Irmão. Isso acontece daqui. É um round, dê outro, dê outro!" Mas isso passou dessa mudança em 29 anos. Eu vstrei em Brasília para fazer o equipamento mundial de ex jogador . Éhusímos para o carro. Mas eu viajei quilômetro escondido sul carro pousando Sama. Come passei lá do café! 同 Jasmine, olhar para o carro a abrir. Eu me reconheci, mas você é o Paolo Rossi? Eu disse, sim, eu sou eu. Eu disse, aqui não pode estar, descendo do meu carro. Não, não pode, descendo do meu carro. Mas devo dizer, o que eu disse antes, a gente se olha com respeito, tem muito respeito. Você falou como era forte o que era nação do Brasil. Os jogadores italianos, antes do torneio com a Argentina e a Itália, aquela história de Falcão, que chamou Bruno Conti. Você sabe disso? Não, não sei. Ele disse a um programa de televisão, que antes do Triangular, ele chamou Conti ao albergo para saber quando deveria ser... Donde deveria voltar a Roma. E Bruno Conti disse, eu vou em duas semanas, mas você, apenas um mês, quando termina a Copa, Falcão disse, mas como? Porque os italianos pensavam, não vamos vincar. Era assim, não? Olha, quando você joga um campeão do mundo, você sempre pensa em confrontar com todos, não? E não partia mai batido. Ou seja, se você vai em campo e pensa em perdão antes de entrar em campo, é realmente errado a mentalidade. Você deve sempre pensar em vez de poder vincar. Depois, no calcio, você vence, você perde. Mas é importante ter esse tipo de mentalidade. Nós, na primeira fase, não fomos andados bem. Nós fomos um pouco acontentados. Nós fomos mais preocupados. Nós fomos mais paura de perder. E então, nós jogamos a risparência. Quando entramos no jogo com Argentina e Brasileiro, a partir do ponto, você joga em campo. Você deve mudar. Você deve mudar. Você não tem mais medo. Você vai em campo e enfrenta as partidas. Nós sabíamos que... Mas a primeira partida com a Argentina, a primeira partida, nos deu um pouco de confiança. Ou seja, nos deu ver que aquela partida... Mas nós somos também nós. Ou seja, a equipe é uma equipe que é capaz de jogar. Porque a gente na Itália não era muito... E depois, eu devo dizer, quando a primeira partida com o Brasileiro, eu não pensava em nada. Eu pensava, só sentia que, até aquele ponto, eu não tinha dado o contributo que todos esperavam de mim. Eu, quando eu fui entrado na Itália, depois de dois anos de stop, eu jogava... Prima do Mundial de 1982, eu jogava só três partidas em campeonato, com Juventus. E não havia mais... Dois anos são muito longos. E eu não conseguia... 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 Eu precisava jogar mais em campeões, para entrar em condições. E era mais... Um problema mental e não fisico. Era solo de cabeça. É um problema do jogo. Já falava de jogo. Não tinha jogo para você! Sim, só tinha jogo. Você que ficava sempre acostumado a jogar... Exatamente. Quando você fica semelho, diventa difícil. E também por você voltar, você não conseguia uma competição. Para um jogador que não jogou em campeão, essas coisas difíceis de entender. É uma partida, você vai no campo, mas não é sempre igual, se você não tem aquele tipo de preparação... Você disse que você jogou pouco, como você começou no calcio? Quantos anos? Minha minha geração começou a 10 anos no calcio, de partidas verdadeiras, eu iniziava a 10 anos, você jogava na rua, eu cresciuto a Prato, aqui jogava 3 ou 4 anos no Brasil, mas você jogava em meio dos campos, estou falando dos anos 60... Você é de licença? Não, eu sou de Prato, eu sou de Toscana, vicino a Firenze, e eu cresciuto, até 16 anos, eu cresciuto a Prato, e eu jogava no campo com os bambinos, depois eu fiz 10 anos, eu formei um grupo, uma equipe, e eu iniziava em meu país, em Santa Lucia, eu não tenho mais jogado, eu fiz até 20 anos, eu jogava na direção, à direção, à destra, eu não jogava na ponta, e eu lembro que eu fiz já gol, e eu fiz gol também na direção, e você tem o DNA, como se chama? DNA de gol. E Zico sabe, ele fez milho, ele fez milho, ele fez milho, e meio campo, meio campo com 800 gol. Eu não fiz milho gol, por fortuna eu fiz no momento certo, que momento, certo para você. E depois sim, certo para mim, mas principalmente nos primeiros anos da minha carreira, eu fiz muitos gol, quando eu estava bem fisicamente. Qual era a equipe profissional que você jogou? Era a Juventus, porque eu fiz o setor, por 16 anos, eu fui para a Juventus, mas nos primeiros anos, foram três anos em que eu tive três operações no ginocchio. Prima de 20 anos? Sim, eu já, em 17, 18 anos, eu tive três operações com o menisco, e na época o menisco, eu ficava em seis meses. Sim, sim. O nosso atacante, que era para ser no Mundial, ele teve esse problema, nós andamos no Mundial, Reinaldo, que perdeu o menisco com 17, 18 anos. Ele jogou no Mundial em 78, e depois fez qualificação em 81, e depois se fez mal, não foi. Porque ele fez sete operações com os ginocchio, mas depois de 33 anos. Sim, depois de 33 anos. No, eu, infatti, o doutor que me operou, me disse, olha, tu arriverás a 27, 28 anos, e depois começarei a ter problemas, porque sem os menisco, há um uso de cartilagem, sem cartilagem. Por isso, minha carreira é uma carreira muito breve, breve, mas muito intensa. Em 82, quantos anos eras? 26. E você conseguiu jogar com todos os dois Mundiales? Sim, sim. E aqueles três gols? Sim. O primeiro gol que fez foi, foi o primeiro gol, e depois foi o cano. Posso dizer aqui, avanti a vocês dois, que o gol mais importante da minha carreira foi o primeiro gol contra o Brasil. Sim, porque você detesta. Sim, porque foi o gol, não mais bonito, mas mais importante. Sim. Porque era um período difícil, eu devia tirar essa responsabilidade que todos davam sobre mim. Eu me rendeu conto que não conseguia dar um contributo forte, sobretudo não fazer gol, porque me se perguntava de fazer gol. para mim era normal fazer gol. E quando não fazia para um atacante, como é que? Tem problemas? Não está bem? Não está bem? Um liscio clamoroso, incrível, um errore marchiano de aqueles que chiamiam. Venti orizzontal, Paulo Rossi e a terra, conflito. A fiducia é tornada. A fiducia é tornada. A fiducia, é tornada a fiducia. Eu fiz tanto assim, que eu tive um ex-portista que jogou com mim, que quando o adversário está pegando tudo, sabe o que você faz? Uma palinha que vem da fora, você joga dentro para abrir as portas. Eu tive também a tarjeta gelada. Ah, sim? Por isso, porque era difícil, 1 a 0 adversário, a bola, a bola, a bola pegava tudo. A bola, eu colocava a bola dentro e se apriva a porta. Para mim, o que você fez em 1978, que você descobriu como um grande atacante, jogador, mas a gente se lembra e se lembra de 1982 que você fez um caixão. Claro, claro. Para mim, a minha vida mudou por uma semana. Antes era um desastro. Rossi, um fantasma. Não está em peda. Essa é a mídia na Itália. Essa é a mídia na Itália, por 20 dias, é um massacro contante. A convocação de Paolo Rossi que escatena as ire da stampa é Bearzot, l'objetivo principal dos ataques aos jornalistas e em tv. Depois é o re de Itália. Bearzot disse, não liga os jornalistas, não liga os jornalistas italianos. Se havia internet naquela época... Eu não sei se naquele período na Itália era pior na Itália, na Itália, na Itália. Não havia muita televisão. Não havia muita televisão. Exato. Não havia muita televisão. Era só jornalistas. Eles colocavam lá o que eles queriam. Se eu gostava, se eu gostava, se eu gostava, se eu gostava. Era difícil. Era difícil. Era difícil. Hoje, se você coloca uma coisa na internet, você tem a possibilidade de ir e defender. E defender, e contra-batter. Era difícil. Olha, você disse que o gol foi o mais importante com cinco minutos. Ele sempre dizia que o Brasil naquela partida nunca teve mais de cinco minutos de vantagem. Nunca teve mais de cinco minutos? 10 minutos de vantagem. porque era o vantagem do vantagem. Sim. E você fez o gol com cinco minutos, seis minutos, não sei. 2 minutos. Com 12 minutos, nós paramos. Ah, sim. Com vinte, você fez 2 a 1. Depois, nós paramos no segundo tempo. Depois, 8 minutos, você fez 3 a 2. Ah, sim. Nós não jogamos 10 minutos com vantagem. Sim. Eu acho que um pouco a natureza deles, a natureza do Brasil, era aquela de atacar. Sempre. Era sempre. Era sempre aquela de não acontentar-se de um resultado, não? De um parque. Mesmo que para eles era suficiente um parque. Eles tinham dois resultados sobre três, porque quando você faz dois a dois, eu digo, ok, eu tento de estar um pouco... Mas você sabe, Paulo, que Telet fazia quase sempre alteração, porque a nossa squadra sempre jogava com Paulo Isidoro à direita. Sim, à direita. Eder. Eder. Eu, Cerezo, e Sócrates, e Serginho. E Serginho. Depois foi chegado ao Falcão. E quando foi chegado ao Falcão, eu andei um pouco à destra, e Sócrates... e aquela partida ali, depois de dois a dois, Telet a tolto Serginho, a meter Socrates a nove, e a meter Paulo Isidoro para acabar o meio campo. Ok. Então, nós estávamos naquela posição praticamente 4-4-2. Era Eder, à sinistra, Falcão, Serginho, Paulo Isidoro. Mas... era para acabar para acabar, para não ter risco. Não ter risco. Sim, sim. Mas o terceiro gol não foi venido à cena. Sim, sim. Foi venido a bola... Um jogado de lado... Um jogado de lado. Um jogado de lado. Um jogado de lado. Um jogado de lado. Uma jogada de lado. Um jogado de lado. Um jogado de lado. Quando Sócrates ou Oscar colocaram o jogado de lado, eu saí e as guardiam de lado. Ele pegou e o balão veio para trás. Sim, porque, no jogado de lado, você não pode mais marcar uma zona. Você não pode sentir o contato. Sim, claro. Eu era assim, eu me senti um pouco, mas eu sempre me senti, se a bola chega aqui, eu tenho, entende? Tu esperas que a bola chegar lá. Se ela não chegar lá, mas... Por isso, todos que estavam na partida dizem que se o Brasil emprega 10 vezes, Paulo Rossi faz 11 vezes na partida. Provavelmente sim, era o destino. Era o destino, sim. Depois que a Itália vinha no Brasil, o melhor jogador da Polônia era Bonique. E Bonique estava fora. Sim, era fora da semifinal. Depois da semifinal, a Alemanha com a França se espantou. 3 a 3. 3 a 3. A Alemanha chegou morta. Eu te digo que a sensação é nossa. Depois de ter batido o Brasil. Sim. Sim. Qualquer squadra... Vem as estrelas. Não, você sentiu tão mais forte. Sim. Você está na final da Mundial, está jogando melhor. Tem um rigore e você está jogando melhor. Sim, sim. Mas não tem problema. 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 Sim, não tem problema. A mentalidade era essa. Não te escoragas por um gol ou um gol errado. Uma hora, sim. Uma hora, sim. Uma hora, sim. Tem sempre essa determinação. E aquela partida da FIFA da seleção contra Argentina? Sim. Ah, sim. Foi jogando junto. Foi jogando. Foi jogando, sim. حormala. Gente, não foi jogando. Não o qual era. É a seguinte. Quando a Worlds era chegando, do aéreo no dia da manhã, chegamos lá às 14h, a partida era às 18h. Era na noite, quatro horas antes. Sim, aí o Berzochi é venido com aquela educação, os brasileiros estavam a jogar, não podiam jogar, entendeu? Não, não, Berzochi, vai tranquilo, se jogamos cinco minutos vai bem, nós jogamos ontem, não tem o Leone. Não, eu quero jogar com o Leone. Ele é orgulhoso. Arribou Maradona, vai! 1 a 0. Ele é usado no segundo tempo, eu e Toninho. Foi a minha história, o fisco mais da minha história naquela partida. Quando ele deu o nome Zico e Toninho Brasile, Maradona. Ah, sim? Ah, sim, sim. Dentro é o Stadio de River. E o primeiro gol, eu fiz uma ação, eu toco sobre a passarela, colocou o palo para ele. Quando tu andava a fazer gol... Sim, sim, é arrivado. E depois eu sei alto e o segundo. Há uma foto aqui, histórica, que o nosso amigo cileno pegou aqui com o meu papá. Essa é com Juventus e Udine. Essa é com Juventus, porque o Udinese tinha uma linha bianco-nera, que são os coloridos da Juve. E nós jogamos com a magia gialla. Aqui não se vê, porque é bianco e nero, mas era uma magia que usávamos... A Udine. A Udine, sim. Lui, a Udine, quando é venido a Udine, eu me lembro todos os jornalistas, a stampa, é um evento importante. Nessuno pensava... Toda a cidade. Toda a cidade. Toda a cidade, uma região. Toda a Friuli. Nessuno pensava que Zico pudesse ir para a Udine. Mas Zico vai a Juve, vai a Mila, vai a Inter. É um clube que tem história, é importante. E aí é uma coisa incrível. Veramente, pela região, por Udine, eu acredito que seja... Eu sempre vado a Udine, meus amigos mas me lembram ainda hoje, são passados mais de 30 anos. Zico a Udine é um evento extraordinário. Ele foi jogado lá. Duas anos. Duas anos, né? Duas anos atrás. Aqui tem um pouco de história. A sua magia de Udine, a magia de Maradona de Napoli. Foi jogado. E naquele ano, dos anos que ele foi jogado, e também depois, os anos 90, a Itália era como o principal país da Europa. Todos os listeiros jogavam. Depois de Maradona Platini, e depois de Carreca, Alemão, Gullit, Mateus, todos. Sim. Vambaca. 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 Gullit. Tantos jogadores. No ano 90, 94. A Aster. Cosa é sucedido com o calcio italiano? No, não é sucedido com o calcio italiano. É que outros países, outras nações, como Inglaterra, como a Spaná, tem club importantes, que têm dinheiro. começaram a fazer confluir nos seus campeonatos os jogadores importantes. Então, havia mais competição. Não todos os grandes jogadores eram prontos para vir à Itália, mas poderiam jogar em outros campeonatos. Então, o período dos anos 80, 80, 90, foi o período mais importante para o campeonato. Cereso, todos os brasileiros. Agora, há alguns problemas, porque há muitos jogadores estrangeiros nos clubes italianos, sobretudo nos clubes mais importantes. Se você observa Juventus, Inter, Milan... Mesocampo e Atacante. Não há todos os jogadores italianos. Não há todos os jogadores italianos. Não há todos os jogadores. Nós temos 3 ou 4 jogadores como Inmobile, que joga na Lazio, Belotti, que joga com o Torino. São bons jogadores, mas, segundo a mim, não são grandes campeões. Não são grandes campeões. Esse é um problema. Porque a última grande equipe era Deo Piero... Sim, a última equipe de 2006, a generação de 2006. Pieri, Vialli... E a Quinta. E a Quinta. E a Quinta. E a Quinta. Nós tivemos atacantes. Serena. E ainda jogavam a Maldini, não jogavam a Cannavaros. É uma tradição de atacantes fortes. filtra... Fora a grande equipe de Itália. O problema é que... O bacinho é que... O bacinho é que você pode procurar jogadores na Naiz. São 30 ou 40 jogadores. Stop! São poucos. Na minha época, no meu período, Há 150 jogadores que poderiam jogar nas nações, muitos, mas muitos de mais. Queria falar um pouco da sua academia, do projeto com Zico. Sim, eu tenho uma academia de calça com crianças, 15, 16, 17 anos, que chegam de todo o mundo. Sim, porque temos essa academia, é uma academia onde estão com nós nove meses e onde temos a possibilidade de monitorá-los todos os dias, por nove meses, e de entender os progressos que podem fazer. E nós procuramos de colaborar, agora temos uma colaboração com Zico, é uma colaboração importante, naturalmente, de fama internazionária e mundial, e isso nos dá a possibilidade de poder descobrir algum talento jovem. Esse é um pouco, digamos, o objetivo, sempre, de encontrar um jovem valido, e depois de projetá-los para o calcio profissional, porque o sonho, o sonho de todos os jovens é chegar um dia ao profissional. Não basta ser bravo no campo, ser bravo tecnicamente, deve ter a cabeça, deve ser orientado a fazer o profissional, deve ter as características para chegar, porque senão não pode fazer isso. Qual é o país hoje que tem mais jovens? Eu tenho países de toda a colombia, países também da Asia, alguns países da África, do Japão. Eu tenho dois japoneses, dois jovens, um é bravo. Os japoneses são muito profissionais. Sim, profissionais. Direito. Eu vejo esses dois jovens que são fantásticos. É como um robô. Sim, como um robô. Sim, como um robô. Sim, como um robô. Eu vou falar sobre isso agora, para terminar. Não poderia trazer, porque não se pode trazer para a Itália, se não, se não, te l'avrei trazado voluntariamente, seja o vinho que a África. Com aquele óleo, há mais de 100 anos. Então deve enviar um pouco para nós, para comer aqui. Certo, certo. E o vinho é... E quando o Cristian vai de Itália, aporta, né? Sim, sim, certo. A Cristian é para aportar. A Cristian... Força bebe prima de Arrivare 4. Credo, credo que sim. Não só se arriva... Desde a minha época dos gramados, eu sempre tive um time de craques cuidando da minha saúde. Hoje não é diferente. Com o grupo Assim Saúde, eu conto com mais de mil consultórios, hospitais, clínicas, exames e até descontos em farmácias. O Assim Saúde também é a melhor solução para empresas. São mais de 750 mil clientes satisfeitos. Faça como eu. Vista a camisa assim e deixe a sua saúde bater num bolão. Ligue 2102-5555.